Tem obras em todo lugar e Calumbi não vai parar Bom dia a todos, meu povo de Calumbi, bom dia a todos Queria aqui nesse momento dizer a vocês que é uma grande satisfação que a gente amanheceu aqui hoje O pessoal da topografia já aqui, o pessoal que veio para fazer o projeto do asfalto aqui da TRC Recebi uma ligação com o governador onde ele me garantiu que realmente o asfalto iria sair E a gente acaba de amanhecer hoje com essa boa notícia que o pessoal já veio com toda a equipe hoje Para entrar na fase de execução do projeto Então vamos aguardar, se Deus quiser vai dar tudo certo Acho que o governador com sua sensibilidade vai realmente presentear o povo de Calumbi Reconhecer o que o povo de Calumbi já fez por ele E o que poderá fazer mais Estamos aqui à frente do governo e para a gente é uma grande satisfação que a gente peça notícia aí para o povo de Calumbi Que se Deus quiser realmente o governador vai tirar essa obra do papel E nós vamos ter, se Deus quiser, logo em breve a PE357 implantada aqui no nosso município Um abraço a todos e um bom dia Calumbi trabalhando para todas a reconstrução